MÍTIA 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 MÚSICA 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 Oi gente Oi gente, eyebrows Henrique de ouvir mais um vídeo bom girl Dessa vez eu vim aqui trazer pra vocês Um minigame novo, sim, um minigame novo aqui no Hypixel Que é a corrida de kart, sim, galera Olha só que incrível que o Hypixel fez, velho Tem um monte de kart aqui, um monte, um monte, um monte E é como se fosse um Mario Kart, literalmente é um Mario Kart no Minecraft É muito legal mesmo Então vamos entrar, ó, a gente tem aqui, ó As instruções, né, pra andar pra frente e acelerar Andar pra trás e brecar, direita, esquerda e pular E aqui nós temos também como dar o boost, né Que eu não sei direito, só não sei falar inglês direito Mas beleza, então só mostrando entrando em uma partida Então vamos lá, vou entrar na partida e eu já vou Beleza, galera, quando a gente entra aqui em uma partida A gente fica num pré-game que a gente pode ficar treinando e tal É bem legal E aí sim, agora sim, é a partida em si Olha que legal, velho, incrível Tem as moedinhas, olha que zica do rolê isso daqui, velho Acho que foi um dos minigames mais daoros que já criaram no Minecraft Mas é muito difícil de controlar, muito difícil mesmo A gente fica tipo, ai meu Deus, olha isso, galera É muito difícil E aí, tipo, agora que tá todo mundo junto e tal Dá umas travadas, mas é normal, é tipo É muito pesado esse minigame, sabe Então vamos... Opa, eu não consigo Eu sou muito ruim, calma Mas eu tô indo melhor que na primeira Eu já joguei uma vez isso daqui, só uma vez Pra eu poder treinar e não ficar tão feio no vídeo, né Mas mesmo assim, vocês estão ligados que eu vou perder Porque é horrível Pera Calma, beleza Calma, eu consigo, eu consigo Vamos por aqui, isso mesmo Isso aqui, porque é bom Tem a musiquinha do Mario Kart, velho Muito bom, muito bom Aí tem essas moedinhas E tem isso daqui que a gente pode pegar, ó Que dá pra fazer as coisas aqui E jogar as coisas nos outros e tal Desses quadradinhos que a gente pega É muito legal, muito legal Caraca, velho, olha isso Será que... Na próxima eu vou jogar... Pera, deixa eu ver se eu consigo já colocar agora Nossa, beleza F5 Nossa, na F5 é... É mais fácil, né, na F5 Joguem na F5 Porque a burra aqui não tá ligada que na F5 é mais fácil Calma Calma Calma, Bibi Calma, Bibi Calma, Bibi É muito difícil Nossa senhora, olha o que eu fiz agora Eu voltei pra F5 por quê? Quer dizer, eu voltei... É, assim, pronto Beleza Lembrando que a gente só pode virar, tipo, com as setinhas mesmo Porque com o mouse não faz nada o mouse É só as setinhas Calma Calma, Bibi Meu Deus, é muito difícil controlar isso aqui Olha isso Caiu Nossa senhora, olha isso Caraca, mano É muito legal Olha isso Olha que mapa incrível Calma Sério, a equipe da Hypixel tá de parabéns, velho Tá de parabéns Faz muito tempo que ninguém faz um minigame da hora desse Calma Vamos... Meu Deus, eu não consigo É muito difícil Ó, peguei o quadradinho Mas eu já tinha outro aqui Então vamos jogar isso aqui logo Caraca, velho, é muito difícil Beleza, peguei mais um Mano do céu Calma Calma Voltou Volta pro normal do nada Calma Jogar esse treco de novo Ah, caí Nossa Olha onde eu vim parar Gente do céu, olha isso Que doidoira Nossa, é muito doideira esse jogo É muita doideira, olha isso Caraca Calma, calma, calma Não Meu Deus É muito difícil Jogar isso aqui Não tem ninguém mais fazer o que? A gente tem que gastar uma hora isso aqui, né Vamos ver que lugar que a gente tá Tá em 11 lugares, né 11, é Então era a segunda volta já Vamos ver Ok Ah 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 Ah, muito difícil Calma 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 Calma, baraninha Agora vamos deixar esses cogumelos Cara, igualzinho Mario Kart, velho Muito incrível Calma 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 Calma, dá certo Dá certo, dá certo Meu Deus É muito difícil O que é isso aqui? É um É, acho que é um Não sei, não sei o que é isso Mas eu acho que eu tô mais rápido Não tem noção nenhuma do que que tá acontecendo Mais suave Vamos lá Dá pra jogar essas coisas aqui É, não adianta jogar, velho Não tem ninguém mesmo Eu tô indo tão atrás Que todo mundo já tá lá na frente Ah, jura Na moral, Bibi Pera Calma 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 Tem o fantasminho aqui Do Pac-Man Nossa Tô conseguindo Tô conseguindo Boa Tô pegando o jeito Com o tempo eu pego o jeito Calma Ah, boa Pegou o jeito direitinho, Bibi Parabéns Meu Deus Calma Wrong way Calma Eu tava indo pro caminho errado Agora eu não tô mais, né Meu Deus Calma Calma Eu consigo Eu consigo Tranquilo Agora vamos cair Agora é a hora que a gente tem que cair Calma Cair Boa Ai meu Deus Calma Vamos pra cá Vamos pra lá agora Desse lado aqui Beleza 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 Meu Deus É muito difícil É muito difícil controlar isso aqui A gente vai ficar em último Vamos ficar em último nessa bagaça Mas pelo menos a gente controla Vamos lá Vamos lá Ai meu Deus Quê? Que que é isso? Ah, me tacaram alguma coisa Me tacaram alguma coisa Calma não Nossa, eu fiquei indecisa de que lado pra ir Eu fiquei no meio Calma Ah meu Deus Ó, caí nesse lugar de novo Calma Tranquilão, tranquilão Calma, calma, calma É muito rápido Meu Deus É muito rápido Ok, ok Calma Aqui, beleza É muito difícil É muito difícil Calma Lab 3 Lab 3 Beleza Acho que é só mais uma volta, né Caraca Velho Que difícil A música que é legal, né Cara, muito legal A música que é Olha isso Caraca Não, galera Eu vou ter a honra de chegar em último Porque isso daqui eu nem jogaria, velho É muito difícil Eles iam me expulsar do jogo De tão ruim que eu sou Acabou Acabou? Não O que aconteceu? Oh A gente tinha acabado Acabou? O que aconteceu? O que aconteceu? Tô parado aqui Acabou? Acho que acabou, né Boa Eu não sei Como que sai daqui? Beleza Ah, não Não acabou, não Calma Ah, meu Deus Não acabou, não Eu tenho 30 segundos pra ganhar um bônus Chegar no final Pera Ok Oh, meu Deus Eu não vou conseguir chegar 15 segundos left to To the race To the race Vamos Calma, MB Tudo bem Eu posso ganhar um bônus Posso ganhar um bônus Eu não vou conseguir ganhar um bônus Não Acabou Droga Consegui perder Boa, boa Olha o pódio, cara Que demais Na moral Caraca, velho Tem até um pódio Caraca, velho Nossa Que incrível Que incrível Gostei, gostei, gostei Beleza, galera Entrei aqui em outra partida E dessa vez Eu vou tentar ganhar, né, velho Olha o meu carrinho É tão simples, velho Mas tudo bem, né Vamos com ele mesmo Tadinho Vamos lá Calma Go Boa Boa Vamos ver se eu consigo ganhar de alguém Nessa daqui, pelo menos Porque eu fui em última Na última Calma Nossa, eu tô bem Eu tô bem Por enquanto eu tô bem Calma Beleza, eu tô em terceira É isso? Não, agora você já tá em última, Bibi Boa Parabéns, Bibi Calma, calma Não, eu rodopiei Rodopiei, não Não, eu não posso rodopiar, não Calma Aí, beleza Eu tô em oitavo Tô em oitavo, galera Já é uma evolução pra mim Boa Boa, eu não consigo Eu não posso ficar no F5 Eu acho que eles tiram do F5, né Mas vamos tentar aqui, ó Calma Boa Boa Que beleza Nossa, velho Tô manjando Tô manjando Tô manjando Tô em oitavo já Antes eu tava em décimo primeiro Já é uma evolução Vamos lá Calma Pra onde que eu tenho que ir? Pra lá Tá bom Calma Calma, galera Calma, galera Eu tô em nono Eu tô em... Sei lá em que lugar que eu tô agora Eu já tô em último praticamente Vamos lá Calma Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Joga nos caras Joga nos... Que é onde eu fui parar, velho Beleza Ah, eu travei Ah, eu travei E agora? E agora? Ih, eu travei You are stuck here Barra, stuck Eu buguei Aê Nossa, eu tinha bugado Calma Os caras tão bugados lá atrás E não sabem se resolver É a minha chance de ganhar Calma Beleza Não, eu tô em nono Não Ai, meu Deus Nem os caras bugando Eu consigo jogar, velho Calma Calma Vou jogar em todo mundo Vou jogar em todo mundo Todo mundo quem, Bibi? Você tá sozinha, percebeu? Calma Ok Beleza, beleza Tô em nono, tô em nono Vamos tentar terminar em menos que 10 Dessa vez Já vai ser uma vitória Vamos lá Lab 2 Ok Ok Ah, meu Deus Beleza Ok Ok Tô em nono, galera Tô em nono Tô em nono Tô pegando as moedinhas Tô em nono Ok Tem muita banana no caminho Calma Vou usar isso daqui Não sei pra que serve Mas eu tô usando Vamos lá Calma Oh Oh É muito difícil É muito difícil É muito difícil Eu realmente não tenho a noção do que eu tô fazendo Só tô fazendo Vamos lá Eu acho que é pra cá, né? Beleza Calma Ai, meu Deus Eu não consigo jogar Olha lá Deslizei na banana Calma Tô em décimo Tô em décimo Tô em décimo Calma Calma, Bibi Não, banana de novo não Não Ok Ok Pula Não, não é pra cá Não é pra cá O cara tá vindo Não, não, não Tô em décimo Não, tô em décimo Calma Não, não Calma Calma Eu consigo I believe I can fly Vamos jogar as coisas lá na frente Não sei o que tá rolando aqui na frente Mas vamos jogar Ok Ok Não, vou passar Vou passar Vou passar Vai, Stuck Beleza Beleza Olha onde eu tô Não sei onde eu tô Mas eu tô Beleza Calma Eu acho que eu Que eu Me ferrei aqui Caraca Não sei onde eu tô Não sei onde eu tô 30 seconds left Não, já é o finalzão Já é o finalzão Calma, galera Calma, galera Eu vou conseguir Tô em nono Tô em nono Tô em nono Tô em nono Eu falei que eu ia chegar a menos que 10 Tô em nono Tô em otavo Tô em oitavo, velho Caraca Vai ser o final Vai ser o final épico Calma Vou conseguir Vou conseguir Beleza Calma, bebê Você consegue Eu acredito em você Ai, Beli Vai que foi Calma, beleza Acabou Nossa Em oitavo Foi bom Foi bom Dessa vez foi melhor, né, bebê Cadê o pódio Ninguém ficou Vamos subir aqui Não consigo subir aqui Olha, não dá pra descer aqui Que massa, velho Na moral Muito bom Muito bom Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse vídeo foi só pra apresentar o Minigames pra vocês Minigames Minigames Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like, seu favorito Se inscreve no canal E deixa nos comentários se você quer que eu traga mais Minigames desse no canal Beleza? Então é isso aí Um beijão pra vocês E eu vou embora de kart Vou embora de kart Aqui, ó Vamos embora de kart Vamos escolher um kart Um, dois, três Nossa Vamos nessa máquina aqui, ó Nossa senhora Então é isso Um beijão pra vocês E Valeu come over andarently Mar soi Vim 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 They're Obrigado.